A CIDADE NO BRASIL Nam sour pelas Yes a best one And others doing something there's still a photo What has happened? oi 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 o que você está fazendo? Você vai me ir embora? Olá, velho! Isso é bom? Eu vou ficar com a roupa, eu vou ficar com a roupa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL